O Passat está rebaixado. Está bonito esse Passat. Passat LS. E aí tem o Fusca Verde. Bem legal, né? E aí tem esse amarelo aqui. Tem uma entrada de ar aqui, né? Nessa parte. É um pouco curioso, porque ele não tem o negócio para abrir a porta, né? É um pouco curioso, porque ele não tem o negócio para abrir a porta. É isso aí. Olha esse 370Z. De fibra de carbono. A roda laranja, achei bonito demais. Ficava lindo. Está muito bonito. E essa cor azul é fantástica. Olha os parafusos do pneu. Da roda. Da roda. Detalhe aqui em laranja. A parte de trás do espelho, né? Do provisor laranja. Muito bonito. Olha que cor linda. Olha que cor linda. Muito legal. Olha o vermelho. Olha a asa traseira vermelha. Gostei demais dessa cor. Bem bonita. Olha o interior. Olha que legal. Obrigado. A roda é tipo um laranja mais escuro, né? Muito legal. Muito bonito. Aqui é alcantara? É simulado. É simulado, né? Legal. É que quando você põe a mão aqui você sente que é... É tipo alcantara, só que ele é suede, né, senhor? Nossa, muito legal. Aí aqui é tecido mesmo. Nossa, achei muito legal o volante, cara. É simulando também o alcantara no volante? O volante é alcantara mesmo. O volante é alcantara mesmo? É mesmo. Ah, é mesmo. Olha que legal. Nossa, que lindo, cara. 370Z, lindo, lindo, lindo. Muito bonito mesmo. Aqui na frente. Olha o tamanho do flito de ar. Flito de ar esportivo aqui, aqui. V6 original? V6 original. V6 original. Não estava mexido nem nada, remapeado? Não, não. Tá. V6 original. V6 original. Ah, que legal. Tem um desenho aqui, ó. Tem aí naquele link também, mano. Nossa, que legal isso aqui, cara. Foi feito tipo uma arte mesmo, né? Muito legal. Muito legal aqui. Mano, lindo. Esse aqui tem o que? Esse aqui é o estágio 2? É o estágio 2. Aí trocou um intercooler já. Pode só ter uma turbina para o estágio 3. Tem intercooler aqui, dá pra ver? Tem. Isso aí vai dar pra você ver aí. Ah, dá pra ver aqui, ó. Isso aí dá por 270 cv. 270? Aí no caso aqui já o catalisador já saiu, né? Já. Já tem um coletor 4 em 1. Já foi feito downpipe mesmo. Legal. Remap também, né? Remap também, né? Aí fez o intake. Filtro de ar. Filtro de ar é bem grande, hein? Ah, tem que ser, mano. É, esse daqui é pra proteger, pra não vir um ar quente, né? Sim, sim. Isso é bom. Eu gostei muito dessa pintura aqui, cara. Achei muito legal, né? Muito legal. Acho que foi uma das coisas mais legais que eu vi. E essa pintura aqui também, aqui. Bandeira da Inglaterra. Muito legal. E quem tem um capô aqui, né? Se eu morar pra frente, ele pode ver. Ah, é verdade. Que vem o brilho, né? Sim. É o fosco e o cromado. O cromado. Aqui é envelopado ou ele é... Está tudo envelopado. Envelopado. Legal. Nossa, mas parece pintura. Ficou muito bom. Ficou legal, né? Ficou bacana demais. Qual que é o seu nome? Bruno. Ô, Bruno. Valeu, hein, cara. Obrigado aí pelas informações do carro. E é isso aí, rapaziada. O carro é fantástico esses dois aqui. Mustang GT. Olha que cor azul. A flera aqui é muito bonita. O carro é muito bonita. O carro é muito bonita. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.